Cuscuz de tapioca, vamos para a receita? Vamos começar forrando a forma com plástico filme Temos aqui a nossa tapioca granulada Misturamos o açúcar demerara e o coco ralado Colocamos uma pitadinha de sal e misturamos bem Deixamos o leite de coco aquecendo um pouco E colocando aos poucos na tapioca até estar tudo no líquido Podemos colocar na forma e deixar bem lisinho e retinho Cobrimos com outro plástico e fazemos furinhos para o vapor escapar Deixamos agora esfriar e depois levamos para a geladeira para ficar bem geladinho Pois assim que é bom! Prontinho! Perfeito para comer com delicioso leite condensado de coco Gostou dessa receita?